Quem nos viu e quem nos vê Bebendo os lucros da aventura Cidades de sangue livre Com casas de carne viva Cada um robó que pode E tem direito a comitiva Do silêncio e da fadiga Já nem vestígio se presente Quem nos viu e quem nos vê A pedir calma a toda a gente A memória não tem preço Custa mais que a incerteza Quem nos viu e quem nos vê Jogando o povo sobre a mesa Meu povo de espada a cinta De rastos a vida inteira Quem te viu e quem te vê De malas feitas na fronteira Já temos a roupa seca Do suor que outros suaram Quem nos viu e quem nos vê Com canções para os que tombaram Nesta gesta interrompida Cada um dá o que tem Uns a morto e outros a vida E há lugar para ti também O que fomos e fizemos Não chega para ser cantado Quem nos viu e quem nos vê Com um cifrão de cada lado O que fomos e fizemos Não chega para ser cantado Quem nos viu e quem nos vê Com um cifrão de cada lado Com um cifrão de cada lado